O que? O que? Olha aí, tá com a boca cheia? Engole isso. Muito fomeado. Não, tá esfomeado? Que vergonha. Quer mais? Aí, ó. Deu? Chega. Dá um tempo. Meu Deus do céu. Ó. Mais? Deu? Deu? Chega. Deu? Ponto, ponto, ponto. É brabinho, é brabinho, é estressado. Não cala a boca um segundo. É o dia inteiro berrando. O dia inteiro piando, assim, ó. Só para de noite. Só de noite que ele foi quietinho. Será que tu quer mais comida? Já troquei a gaiola duas vezes hoje. Tem que trocar de novo, ó. Já fiz sujeirada aí, ó. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Vem. Viu? Escandaloso. Escandaloso. Que vergonha. Ó, vai cair. Viu? Ponto, 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 ponto. Tá, a gente dá mais comida, então. Minutos de silêncio. De barriga cheia, limpinho. Tá quietinho agora. Vai dormir, pelo amor de Deus. Tadinho. Tá quietinho.